Oh criatura, que rádio você ouve? Eu ouço a bandeira... Oh vias! Chega a empezar. Hora do Ró. Nós queremos o mundo e nós queremos isso! Agora! Agora! L.C. Trains 1.1992 Câmara do Ró. L.C. Trains 1.1993 Man, this trip One might be tonight It's not our time, we've done it out now It's not our time, we've done it out now We can be heroes Just watching We can be us Just watching Hawk Bombonazzo Cheguei pesado